Agora fica um teatro, uma coisa, ai meu Deus, não sei o que, acabou, tem que tirar, acabou. Já não entraram aqui sabendo que isso ia acontecer? Hoje tu ganha, amanhã você não ganha. Teté não ganhou nada, hoje ela ganhou. Semana passada eu falei, Matheus não tira Teté, porque eu achava mais justo você ganhar o dinheiro, porque quem cuidou da Mirella aqui foi você. Então eu não achava justo você não ganhar, entendeu? Mas eu nem fui por essa premissa, eu fui porque ela tinha menos dinheiro. Não, sim, mas eu falei pra você, Teté, eu não tiro a Teté, porque eu queria que ela ganhasse, entendeu? A questão não é dinheiro, eu sempre trabalhei pra ter. Então um desespero, não entendo isso. E hoje a gente tava conversando justamente isso, um milhão e meio não muda a vida de ninguém não, não agrega a vida, agora mudar não é assim não, cheio de imposto aí, cheio de pica. Pô.